Final de jogo, o Hulk cometeu uma falta, o árbitro marcou, o Hulk não gostou da marcação. Reclamou, tomou amarelo. Aí ficou revoltado, fez aquele sinal pra câmera, tomou o vermelho. E aí ele soltou os cachorros, disse que não aguenta mais o futebol brasileiro, que é mais um mês e tá indo embora. À noite ele chegou a gravar um vídeo, duas horas da manhã, pedindo desculpa, falando que falou no calor da emoção. Mas, ô Vital, como é que se analisa essa fala do Hulk de que daqui a um mês tá indo embora? Porque um cara pra falar isso, ele já deve ter pensado nisso, não? Certamente. Ele depois veio a público, né? Ele gravou um vídeo às três horas da manhã, né? Depois da volta pra casa, tava com a cabeça um pouco mais fria. O Felipão também falou sobre isso um pouquinho, né? Antes da entrevista coletiva. E o Hulk veio a público pedir desculpas. Ele disse que pediu desculpas para os companheiros ainda na arena de Uberlândia, no Parque do Sabiá. E depois veio, né? Com esse vídeo gravado, postado na rede social, pedir desculpas ao torcedor do Atlético. E disse que tava de cabeça quente, que não é bem isso, não. Que ele precisa melhorar também nesse aspecto, né? Da questão emocional. Que ele se entrega muito. É um jogador que se cobra muito. E fez a meia-culpa. Mas é claro que o Hulk ficou marcado, né? Na temporada como um todo, não só agora, nessa última rodada, como um jogador reclamão. Que não respeita a arbitragem, que não avalia o critério da arbitragem. E por essa razão, ele acaba sendo penalizado. E isso vai pra súmula, mais uma vez. Ele já tá fora do próximo jogo. Vai desfalcar o Atlético. E aí, perdem Atlético e Hulk. Os dois perdem. O clube e o jogador. E, pra mim, é o estigma do jogador que tem a questão emocional comprometida. É um craque de bola. Fez muito pelo Atlético. Faz muito pelo Atlético. Faz. Mas, em alguns momentos de destempero, prejudica o Atlético. E o Hulk foi expulso no clássico também, de ida, né? Ao final do jogo, o árbitragem se cumprimentando. Ele fala, vocês estão comemorando o quê? Reclamou. Foi expulso. Você acha, Orlando, que o Hulk reclama um pouquinho além da conta? Eu acho que tem algum problema com o árbitro. No passado, quando criança, ele teve algum problema com a arbitragem. Lá nos jogos de pelada, né? Porque não é possível. Reclama toda hora, com todos os árbitros. E, olha... Perdão. Pra mim, assim que eu vi a palavra dele, a respeito dessa... Deixar o Brasil, etc. Eu vi falácia pura. É que ele justificar. Ele quis justificar a expulsão dele. Desnecessária. Ele não poderia ter feito esse gesto. O árbitro não merecia isso, porque o árbitro não foi ruim. O árbitro não roubou do Atlético. Errar. É do ser humano. Pode ter errado. Mas, mesmo assim, acho que não errou. Então, pra mim, a hora que eu vi ele falando isso, é falácia. Está justificando uma expulsão que poderia ser evitada. Então, é um craque de bola. Um craque de bola. Gosto de ver o Hulk jogar. Mas, ele tem esse grande defeito. Parece que ele tem algum problema com o árbitro. Com a arbitragem. Isso é coisa do passado que ficou na cabeça dele. Recomendo pra ele, um psicólogo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.